Bom dia, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez no Parque de Bodocongó, em Campina Grande, aproveitando o passeio com a minha cachorrinha, Belinha, que está por ali. Todo dia de manhã a gente faz esse passeio, sempre que possível, né? E quero aproveitar para tratar de alguns temas com vocês. Em primeiro lugar, eu quero fazer um convite. No dia 20, agora de setembro, às 20 horas, quarta-feira, a gente vai fazer uma live. O tema principal são as EQMs. E a gente tem dois convidados muito especiais. Acho que vai fazer uma grande diferença. Vai ser muito interessante para quem se interessa por esse tema. São eles Juarez Tomé Júnior. Ele é doutor em ciências agrárias. É pesquisador da Embrapa. Pesquisador científico da Embrapa. Mas ele também se interessa pelos temas da filosofia, cosmologia, biologia, sempre com o intuito de entender o cosmos, a vida e a alma humana. Ele também é escritor e escreveu um livro que tem o título Volte, Não é a Sua Hora. Eu posso dizer que é um dos melhores livros que eu já li sobre EQM. Porque ele faz um resumo, uma atualização de tudo que existe, escrito em português, em inglês, sobre EQM. Ele faz um apanhado dos pesquisadores mais antigos e também dos mais modernos sobre o tema e, ao mesmo tempo, ele coloca a posição dele. As conclusões que ele já tirou sobre o tema, sobre o fenômeno das EQMs, que ele vem estudando já há muito tempo. Então, como uma forma de divulgar esse trabalho, esse estudo, esse conhecimento acumulado sobre o tema, ele resolveu escrever esse livro. E eu garanto a vocês que é um dos livros mais interessantes que eu já li sobre a questão, sobre o fenômeno das EQMs. A outra convidada é Ana Cláudia. Ela é pesquisadora também da espiritualidade e ela é enfermeira paliativista, professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, Minas Gerais, da Unifal. E ela pretende... Ela é uma pesquisadora também da área de saúde, de modo geral, também, mais especificamente, da área dela, cuidados paliativos. E ela pretende fazer uma pesquisa científica na universidade sobre EQM. Então, ela também vai trazer para nós as informações sobre essa pesquisa que ela quer fazer. E, provavelmente, como ela é paliativista, quer dizer, é uma pessoa que trabalha com pessoas que estão em situação de limite na vida, né? Em questão de saúde, que não tem, às vezes, uma perspectiva de melhora, então, essa pessoa, ela passa a ser tratada com cuidados paliativos. Então, certamente, como enfermeira que trabalha dentro do hospital, com cuidados paliativos, ela deve ter alguma experiência muito próxima com a questão da morte. Então, ela, provavelmente, tem muita coisa que pode trazer para a gente de informação, de experiência também vivida dentro de hospitais. E ela já pesquisa sobre o tema da espiritualidade, então, a gente vai conhecer melhor aí sobre a pesquisa que ela vai fazer. Então, eu também vou aproveitar para debater com eles as diversas formas que a gente tem de abordar esse tema, né? Da espiritualidade, quer dizer, o tema das EQMs, que pode ser abordado de diversas formas. Pode ser abordado cientificamente, pode ser abordado filosoficamente, pode ser abordado a partir das religiões, das crenças. Então, tem muitas formas de abordagem e a gente vai conversar sobre isso. Então, vai ser bastante interessante, não percam, certo? E vai ser nesse dia 20 de setembro de 2023, às 20 horas, ao vivo. Inclusive, vocês vão poder participar fazendo perguntas, colocando suas opiniões. a gente vai dar espaço também para todos vocês poderem participar desse debate, que vai ser muito interessante. Porque não basta a gente colocar relatos, né? E falar especificamente sobre os relatos. É importante também que a gente faça esse resumo, esse apanhado, né? acerca do que nós mesmos estamos chegando, quais as conclusões que nós estamos chegando sobre o assunto. Já aqui, a gente faz uma pesquisa e... então, vamos dizer aí, vamos aproveitar para a gente colocar nosso entendimento sobre o tema, para a gente esclarecer as formas de abordagem, mostrar qual é a nossa, quais são nossas intenções com o canal e com essas pesquisas e esses relatos todos que, no nosso caso do Experiências Luminosas, engloba não só a EQM, como todos os outros tipos, né? De... de experiências espiritualmente transformadoras. Bom, esse é o primeiro ponto. Ok? Olha a Belinha ali, me esperando. Ela sempre vem comigo de manhã. deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor ela. Ela precisa, né, desse momento todos os dias e espera ansiosamente que eu traga ela. Ontem, por sinal, eu não tive tempo de trazê-la, coitada. Passou o dia e não pôde vir aqui para o parque, né? Mas ela veio agora de manhã e vai satisfazer aí longamente as suas necessidades, né? Mas, vamos voltar aqui ao nosso tema. Eu quero contar para vocês mais uma breve experiência que eu tive essa noite, exatamente essa noite. Acordei com essa experiência, eram mais ou menos 15 para as 5 da manhã. Eu tive, né, um encontro durante a noite através de um sonho, entre aspas, né, com um xamã que veio para me curar. Ele veio para fazer um trabalho energético comigo à noite e achei muito interessante porque realmente eu estou precisando desse trabalho, né, que ele fez. Ele fez um trabalho xamânico, né, aquele ritual de purificação no meu corpo. Eu me encontrava com ele num local assim como como se fosse uma floresta, né. É um local até onde os xamães geralmente trabalham, né, eles trabalham próximos a áreas naturais usando energias da natureza. Então, ele ele fazia um trabalho em mim de cura não só do meu corpo mas da minha alma também e era um trabalho de cura energético muito interessante. Ele fazia uns rituais, né, e meu corpo apresentava alguns pontos como se fossem manchas de sangue, por exemplo, que estivesse colocando por ali alguma alguma secreção alguns pontos localizados onde aparecia mais fortemente que estava colocando pra fora alguma coisa ali alguma secreção, né. E ele me mostrava esses pontos e dizia que estava me curando me libertando e e o interessante é que ele quando terminou o trabalho ele me mostrou uma estrada parecida com essa aqui um caminho mas esse caminho ele estava antes obstruído era como se a floresta tivesse tomado conta desse caminho e esse caminho estava praticamente desaparecido a Belinha está entrando ali um buraquinho que ela gosta ali bem pertinho da beira do rio do açude açude de Bodocongó mas daqui a pouco ela volta então aqui também tem outros amigos ó quem está aqui esse jumentinho tem outro ali fora os pássaros que tem aqui bastante interessante vários tipos de animais né esse é um parque ecológico bom então como eu estava dizendo esse lugar onde eu estava era uma espécie de floresta e à medida que esse xamã foi trabalhando em mim ele foi limpando né energeticamente meu corpo todo meu ser e o interessante é que esse caminho ele foi se abrindo parecido com esse aqui ó tá vendo que esse caminho tá um pouquinho encoberto ele tá um pouquinho encoberto com vegetação né pois é o caminho que ele mostrava a mim estava totalmente coberto e à medida que ele foi fazendo o trabalho dele de purificação esse caminho foi ficando limpo e no fim do trabalho Belinha tá ali discutindo com olha lá passou correndo aqui ela tava discutindo com o jumentinho ali então à medida que ele foi fazendo o trabalho dele foi limpando esse caminho e no fim ele me mostrava o caminho totalmente limpo desimpedido que era aquele caminho era eu era meu sistema energético né que estava ali desobstruído livre para o fluxo das energias eu achei isso legal depois de fazer um trabalho como eu disse no meu corpo eu não sei se eu acho que ele usava algum mato também assim alguma vegetação na mão pra purificar como normalmente os chamães fazem né e no término ele me mostrou o caminho estava mais ou menos assim ó era um caminho limpo desobstruído ó onde as energias poderiam fluir livremente através de mim e eu achei isso bastante interessante estou aqui querendo compartilhar com vocês e de fato isso tem muito a ver muita sincronia com o meu momento o momento que eu estou vivendo agora em falar nisso é bom também compartilhar com vocês sobre isso porque algumas pessoas né não estão entendendo até mesmo porque eu não expliquei o momento que eu estou vivendo e que o nosso canal naturalmente está sentindo né esse momento porque como muitos de vocês já sabem eu não sou aposentado eu não vivo para gravar vídeos para gravar entrevistas né isso é uma coisa que eu faço inserindo na minha rotina quase que a pulso né porque tempo é muito pouco eu como vocês sabem eu sou arquiteto eu trabalho oito horas por dia de segunda a sexta tenho minhas obrigações de profissionais mas tenho também a questão familiar né na minha casa somos atualmente só eu e minha esposa mas porque minha filha já mora sozinha meu filho já mora só com a família dele minha filha vocês já conhecem né alguma coisa sobre ela porque eu já contei em um dos vídeos sobre a EQM que ela viveu quando era criança criança adolescente tinha cerca de 14 anos hoje ela tem 31 anos mas como vocês sabem ela é deficiente física ela depende de nós para muitas coisas e ultimamente eu tenho precisado me dedicar muito a ela principalmente nesse processo que ela está tomando de autonomia na vida dela então é eu estou olhando ali Belinha aqui agora ela está discutindo com as corujas tem umas corujas ali e Belinha foi lá incomodar as corujas mas como eu estava dizendo ela está num processo de tomar autonomia de morar só de dirigir ela agora tirou a carteira de motorista tem uma moto adaptada que ela sobe com a cadeira de roda na moto e dirige ela mesma pela cidade toda aqui e agora está morando só então já faz meses que a gente vem trabalhando nesse processo e isso vem exigindo muito de mim muita dedicação para ela a minha esposa como vocês também conhecem Dione que deu já um depoimento no canal e tem vários outros para dar ainda também está passando por um momento delicado de saúde de vez em quando ela passa por umas situações assim bem complicadas e agora é mais uma há uns dois anos atrás ela colocou três pontos na área aqui das artérias cardíacas duas duas aquela ponte de safena e uma mamária porque ela tem uma tendência de entupir artérias ela não é gorda mas tem uma tendência genética de acumular gordura dentro das artérias e agora ela está com um problema aqui na carótida que é uma artéria que alimenta o cérebro e tem um entupimento de 75% na carótida e agora ela vai ter que fazer um procedimento para desentupir no caso colocar o estente ou tem que abrir mesmo para fazer com a cirurgia aberta mas a gente espera que seja só a colocação de estente e ela por conta de não poder fazer isso rapidamente porque tem que esperar um processo de autorização através do plano de saúde e todo o processo de exames e diagnósticos pré-operatórios isso está demorando e ela está passando por dificuldades realmente correndo riscos inclusive porque isso é uma coisa que tem que ser feita logo porque ela fica tendo espécies de crise chamada AIT que é acidente esquêmico transitório ela não pode fazer nenhum esforço que ela tem um AIT e quando tem passa 3, 4 dias doente então tenho me dedicado muito também a essa questão da saúde dela e inclusive aproveito para pedir orações aí a vocês para que ela possa resolver isso logo e que seja bem resolvido que ela tenha a saúde dela de volta que possa realmente dar a contribuição que ela ainda precisa dar a todos nós através de seus relatos que são bastante interessantes e tem muitas coisas a nos ensinar ainda precisamos dela ainda não só dessa forma mas na nossa família também temos um netinho que nasceu está com 4 meses e esse netinho precisa crescer junto com ela e ter ela como avó por muitos anos ainda então estamos nessa luta então você veja eu além de ter que trabalhar 8 horas por dia tenho toda essa questão familiar que eu tenho que me dedicar e e o canal paralelamente eu não tenho equipe quem trabalha no canal sou eu e Deus só eu mesmo na operação aqui do canal e Deus no planejamento no envio de pessoas inclusive não sou eu que escolho as pessoas que vêm para o canal são as pessoas que vão vindo e vão se chegando vão sendo enviadas e um processo que é autônomo ele acontece por si mesmo guiado pela mente universal e eu só vou fazendo a minha parte então meu tempo é muito pouco para me dedicar ao canal e aí eu precisei nesses últimas semanas estender um pouco mais os relatos em vez de publicar duas três partes num dia só eu coloquei cada parte numa semana e isso vai acontecer até o final de outubro pelo menos nós temos aí esse depoimento de Daniela a Daniela Úngaro que é advogada ex-pastora que está aí sacudindo as nossas mentes nossas crenças provocando muitas discussões opiniões diversas das pessoas sobre o tema que ela está discutindo sobre a experiência e as consequências dessa experiência pela vida dela e ela vai ainda apresentar a segunda parte hoje sexta-feira e hoje sexta-feira dia 15 15 de setembro e na próxima sexta-feira dia 22 a terceira e última parte depois nós teremos o depoimento muito longo de minha amiga Vera que passou também por muitas experiências inúmeras e ela já me deu duas entrevistas longas e essas entrevistas serão divididas eu creio que em quatro partes cada parte em uma semana não vai haver aquele problema de você dizer assim ah foi partido eu esqueci da primeira parte agora como é que eu vou dar continuidade a isso porque na verdade são vários relatos então a gente conclui uma parte dos relatos numa semana continua na outra já com outros relatos então cada parte é autônoma embora tenha sido muitas vezes feita numa entrevista só por quê? porque eu não estou tendo condições de produzir tantos vídeos com tanta velocidade como eu costumava fazer só quando as coisas se normalizarem agora no momento a situação é essa e é o que a gente tem conseguido e eu espero que vocês compreendam aproveitando até que eu toquei nesse tema aí do relato de Daniela Úngaro eu quero aproveitar também para esclarecer que tem gerado esse depoimento dela esse relato tem gerado muita polêmica porque trata diretamente de um tema religioso porque ela é uma ex-pastora e o título é a ex-pastora fechou a igreja depois que teve um EQM e aí toca muito forte muito próximo no tema religião e aí quando a gente vai trabalhar com religião com política até mesmo com futebol que as pessoas se dividem em torcidas em partidos em grupos que acreditam em uma coisa e o outro acredita em outra então isso quando a gente vai tocar nesse ponto a polêmica é muito grande mas eu quero aproveitar para esclarecer que os nossos debates nossas conversas elas não estão acontecendo para criticar a religiosidade das pessoas se vocês observarem bem a gente não critica as escolhas as crenças o que a gente está criticando é a posição de alguns líderes que manipulam distorcem a origem a fonte das informações que em geral é a bíblia das religiões cristãs que predominam aqui no nosso país eles distorcem de forma hipócrita para benefício próprio para dominação das mentes das pessoas eles procuram fechar essas mentes em caixinhas distorcendo interpretações da bíblia para ter o domínio daquelas pessoas visando poder visando acúmulo de riquezas de dinheiro exatamente o contrário do que o nosso mestre Jesus que é a fonte principal do cristianismo de ensinamento de conhecimento muitas vezes é o oposto do que ele ensinou que é praticado e aí quando a gente critica isso muita gente que está ali ainda fechado dentro dessas caixinhas dessas crenças se sentem ofendidas e passam a ofender também fazem críticas grosseiras ofensivas muitas vezes ficam irritadas com raiva porque a gente está tocando naquele ponto que é a crença dela então a gente tem que entender que o principal mestre do cristianismo que deveria ser Jesus Cristo muitas vezes é o menos entendido porque no tempo dele aconteceu a mesma coisa ele era da religião judaica ele frequentava os templos frequentava as sinagogas lia participava dos rituais nas sinagogas mas ele criticava ao mesmo tempo líderes e no caso os na época eram os fariseus os saduceus os sacerdotes escribas porque eles agiam com hipocrisia ele não criticava a religião em si e ele até dizia eu não vim para mudar a religião eu vim para aperfeiçoá-la mas ele criticava muitas vezes a única classe de gente que Jesus criticava e não tolerava eram os hipócritas aqueles que falavam mas não praticavam aqueles que cobravam exigiam mas não mexiam um dedo para fazer aquilo que eles cobravam dos outros então ele não se continha e muitas vezes ele até às vezes ele era agressivo com essas pessoas muitas vezes ele chamava elas de raça de víboras hipócritas sepulcros caiados e dizia as prostitutas e os publicanos vão chegar no reino dos céus antes de vocês porque vocês estão mais atrasados do que eles e se dizem líderes vocês andam quilômetros grandes distâncias para fazer um prosélito um seguidor e quando fazem transformam eles em piores do que vocês são mais hipócritas ainda do que vocês são então o que é que vocês estão fazendo em nome de Deus ele criticava e a gente tem então também por ter essa visão de fora a gente muitas vezes pode perceber isso também e e criticar mas a gente não está criticando os religiosos que seguem as igrejas que muitas vezes com sinceridade no coração estão ali buscando a Deus buscando se melhorar mas muitas vezes por seguirem esses líderes ao pé da letra e a interpretação que eles dão à Bíblia terminam cometendo erros principais erros que acontecem é a falta de amor é a falta de perdão porque a essência do ensinamento de Jesus é justamente amar ao próximo como a si mesmo e perdoar para poder ser perdoado e não julgar e o que muitas vezes eles terminam sendo ensinados a fazer é o contrário é dividir as pessoas é julgar é condenar é agredir então quando eles fazem isso eles estão praticando o oposto pensando que estão fazendo algo maravilhoso né defendendo a religião deles então quando a gente esclarece isso a gente não está querendo é ofender ninguém nem a fé de ninguém a gente está querendo trazer luz para um entendimento mais amplo do ensinamento do próprio Jesus então peço perdão aí se por acaso às vezes parece que a gente está querendo ofender essas pessoas e a fé delas mas não é exatamente isso não é exatamente essa a nossa intenção é bom lembrar né que que Jesus combateu muito essa questão do preconceito da discriminação das regras rígidas impostas pelas religiões pelas religiões dos dogmas que pra ele não tinham nenhuma importância a importância que Jesus chamava atenção né pra nossa o crescimento espiritual é justamente no amor entre nós nas relações interpessoais não é porque por exemplo naquele tempo se discriminava as mulheres as mulheres não tinham vez nem voz na sociedade elas viviam oprimidas como vivem ainda em muitos países e por que não dizer aqui no Brasil as mulheres ainda estão muito subjugadas e muitas delas são subjugadas dentro das igrejas pelos próprios pastores pelos próprios líderes religiosos elas são subjugadas oprimidas que é o caso de Daniela que se sentia dessa forma e não percebia que estava sendo oprimida que estava sendo subjugada quando ela percebeu ela ela saiu da religião e aí muita gente que ainda não percebeu isso não compreende e passa a praticar o composto daquilo que foi ensinado por Jesus que é a agressão o julgamento né e o tratamento ofensivo então a divisão a discriminação o preconceito e então é preciso alertar né já que essas pessoas assistem nosso canal aproveitar para fazer trazer luz para essas questões né eu me lembro por exemplo que no caso das mulheres Jesus Jesus naquela ocasião que ele encontrou uma mulher samaritana na beira do poço ele conversou com ela os seus próprios discípulos acharam isso estranho porque naquele tempo os homens não paravam para conversar com as mulheres na rua e essa mulher também tinha uma vida um pouco desregrada né e ele revelou para ela olha você já teve tantos maridos o que você tem hoje não é seu nem por isso ele deixou de conversar com ela de ir para a casa dela e passar uma semana lá com eles porque foi convidado e ele não discriminava os samaritanos naquele tempo eram discriminados pelos judeus eram um povo inimigo então existia um preconceito quando dizia assim você é samaritano então não presta eu não quero nada com você porque você é samaritano então ele combatia esse tipo de preconceito ele falou até da parábola do bom samaritano porque nessa parábola depois eu acho que todos vocês conhecem o samaritano foi o único que ajudou o homem que precisava na rua e foi o exemplo de ajuda ao próximo foi o samaritano não foi o religioso que passou não foi o líder religioso não foi o praticante da religião judaica mas foi o samaritano que ajudou e então ele disse que esse era o próximo eu estou aqui procurando Belinha porque estou parado no canto e Belinha não para então eu tenho que saber onde ela está para ela não se perder eu vou andar um pouco para ver se encontro ela porque a essa altura eu não estou mais vendo ela ela está ali vou mostrar para você não sei se dá para ver ela está bem ali na beira do açude bem então tem também as crianças criança naquele tempo não valia nada na sociedade tinha que ficar quieto longe não atrapalhar os adultos nas suas atividades e quando as crianças se aproximaram de Jesus foi o que ele disse deixe vir a mim as criancinhas e aí colocou elas lá em cima disse olha o reino dos céus aqueles que se parecem com elas e é delas e dos que se parecem com elas então exaltou aquelas aquele grupo de pessoas discriminadas no caso a mulher adulta que estavam querendo condenar estavam querendo apedrejar porque ela tinha cometido um pecado e ele mostrou que todo mundo tinha pecado ninguém podia condenar julgar os outros mas uma vez ele exaltou a mulher os bebarrões as pessoas as pessoas de má fama ele dizia é pra eles que eu vim eu não vim pra os santos eu não vim pra os os que estão na igreja os que se acham puros eu vim no caso igreja é um termo que eu estou usando mas eles os religiosos aqueles que frequentam os templos que se acham puros e santos não não é pra esse que ele veio ele veio pra os bebarrões pra os ladrões pras prostitutas para os corruptos para os publicanos na época eram essas as pessoas que Jesus andava e procurava se aproximar e não discriminar então hoje se ele viesse ele iria procurar esses grupos mais discriminados e mostrar que eles tinham dignidade que eram seres humanos que mereciam nossa atenção nosso amor nossa compaixão justamente pra saírem daquela vida que prejudicava eles mesmos né e e dessa forma ele exaltou muitos grupos ele ele na cruz ainda né exaltou um ladrão chamam de bom ladrão eu não conheço ladrão bom ladrão bom ladrão ruim todos são ladrões mas ele exaltava aqueles que se arrependiam que queriam mudar né que no fundo eram pessoas que tinham uma índole boa mas estavam apenas ali é desviados e ele e ele não discriminava essas pessoas muito pelo contrário né ele procurava exaltar e mostrar o valor que elas tinham então esse é o trabalho que a gente tem que entender e procurar imitar e não fazer o contrário também tem os dogmas né os dogmas da igreja os dogmas da religião judaica na época por exemplo o sábado até hoje o sábado é sagrado ninguém pode fazer nada não sabe trabalhar porque porque o sábado é sagrado e ele muitas vezes deixou que os discípulos trabalhassem no sábado colendo espigas e e disse que o sábado era feito para o homem não o homem para o sábado que o homem a necessidade do homem era mais importante que o dogma do sábado também disseram a ele que era era pecado comer com as mãos sujas ele vinha das viagens da rua com a mão suja e pegava na comida e comia junto com os discípulos e aí foram criticar ele olha você está cometendo um pecado você não lavou as mãos antes de comer ele aproveitou então para dizer que aquilo era uma bobagem porque a essência era a pureza interior o que mancha o homem não é o que entra de material pela boca mas é o que ele fala é o que ele expressa com suas palavras então é o que sai da boca que mancha o homem não é o que entra e tantas vezes Jesus criticou dogmas que as pessoas davam o maior valor achavam que aquilo ali era mais importante que tudo na verdade ele mostrou que tudo era bobagem o que importa são as relações as boas relações é o amor que a gente dedica uns aos outros então aproveitei aí para lavar a roupa suja do canal nesse vídeo e agradeço a vocês pelo tempo que vocês dedicaram escutando aí as minhas palavras mais uma vez eu quero lembrar não esqueçam da nossa live no dia 20 de setembro às 8 horas da noite vai ser a live com o pesquisador e escritor Juarez Tomé Júnior e Ana Cláudia pesquisadora paliativista enfermeira que pretende fazer uma pesquisa sobre EQM e vai precisar de vocês ela vai explicar de que forma vai precisar de vocês vai divulgar a pesquisa e nós iremos dar todo o apoio que for possível a pesquisa dela obrigado e hoje à noite não percam a segunda parte do relato de Daniela Ungro e na próxima semana a terceira parte grande abraço para vocês fiquem na paz e até a próxima a próxima Obrigado.